Nós precisamos falar! Rolou muitos spoilers só em 3 episódios já que a série está se desenrolando Eu previa isso, eu estou acostumado com isso e Persona 5 teve um pouco disso Mas em Danganronpa está muito exagerado a quantidade de spoilers nos comentários Eu bani todos que spoilavam Persona 5, por mais que a quantidade fosse menor Porque Persona 5 eu estava fazendo quando o jogo lançou e pouca gente tinha acesso ao jogo Mas como Danganronpa já é uma série mais antiga, muita gente já conhece Todo mundo está se empolgando demais e comentando spoilers nos comentários Saiba que se você deu spoiler em algum momento, seja o spoiler mais discreto possível Você foi banido do canal Você não percebe isso, você simplesmente comenta, mas o seu comentário fica invisível para todos Inclusive para mim, então 100 comentários para você para o resto da vida Só querendo dizer isso, tanto em Persona 5 quanto em Danganronpa, todos os comentários que eu avaliei até agora Foram completamente ocultados para sempre do canal e você nunca mais vai conseguir comentar outro spoiler Pois você não tem mais nem a oportunidade de comentar, o seu comentário fica invisível Se você atualizar a página depois de comentar, o seu comentário não está lá Enfim, eu só quis avisar isso, deixar isso bem claro Eu não quero fazer esse vídeo para pedir para vocês pararem de dar spoilers Estou aqui para avisar, porque eu não teria feito esse vídeo se eu não tivesse visto que muitos inscritos antigos da série de Persona 5 até Que estavam empolgados com o jogo, não estivessem dando spoilers agora na série de Danganronpa Eu acreditava que esses inscritos eram, tinham bom senso, porque eles não deram spoiler em Persona 5 Mas hoje eu vejo que eles só não deram spoiler porque eles não conheciam, eles não sabiam o que ia acontecer Pois no primeiro episódio, já um monte de gente que eu conhecia há um grande tempo, simplesmente spoilou tudo Então, saiba que se você deu spoiler, você nunca mais vai comentar aqui no canal E se você pretendia dar spoiler, pensa duas vezes antes, porque eu estou aqui para te avisar isso Enfim, era isso, esse era o vídeo, eu não teria feito ele se inscritos antigos não tivessem sido exagerados demais nos comentários e dado spoilers Eu estou aqui para avisar vocês que não vai ter spoiler Tentando deixar claro também para todos vocês que se alguém comentar spoiler, em alguns minutos eu já vou ter apagado o comentário Então, fiquem tranquilos quanto a isso E é hoje, 18 horas, vídeo de Yo-Kai Watch e o jogo do Brasil foi armado e tchau